O elemento é esse, é esse elemento que você tá vendo aí nas imagens. Ele ainda não foi identificado pela polícia. E se você sabe quem é esse elemento, ligue imediatamente que ele está cometendo alguns crimes aqui em Paulo Afonso relacionado a roubos de estabelecimentos comerciais. De acordo com as informações, o elemento foi flagrado por imagens de Câmara de Segurança furtando algumas mercadorias do supermercado das Palmeiras no centro da cidade. Outras imagens mostram a ação criminosa do indivíduo também na Rua Primavera. Pelas imagens que foram compartilhadas nas redes sociais, o homem já tem várias passagens pela polícia, pela prática de roubos na cidade. É lamentável, é lamentável. Esse elemento que você tá vendo, ele já é um velho conhecido da polícia. Mas, lamentavelmente, a polícia faz o papel. Tanto polícia civil, polícia militar, polícia rodoviária federal, vai lá, prende o elemento que está cometendo o crime de roubo, como você tá vendo aí. Mas a justiça solta. A nossa justiça é uma justiça falha, que precisa ser mudada. Até quando, jurema, nós iremos aguentar esses elementos cometendo o crime de roubo, cometendo o crime de furto e saindo pela porta da frente da delegacia. É lamentável. Eu fiquei revoltado com essa informação. Já que ele tem passagens pela polícia, por que não deixa esse elemento preso? Por que não deixa? Aí solta e ele vai praticar o mesmo crime que ele praticou dias atrás ou meses atrás. É lamentável. Você vai acompanhar esse vídeo, porque esse vídeo tem algumas pessoas falando sobre esse assunto. Acompanhe aí esse vídeo com áudio. Peraí, ó. Peraí, ó. Ó. Ó, ó, vem direto pra cá. Ele tá bem menor, não tá, não? Tá, não. Vem cá, ele saiu da rua de quem? Ó, ele vem direto, ó. Ele tava de máscara, pra ele. Tava de máscara, era? Ó, ó, ó. Pronto. Tá vendo lá? Você não conversou com o serventio? Você não conversou com esse cara aí? Porque ele atrofou, porque ele na minha frente, ele tem uma pá aí, tem uma pá aí. Camisa diferente dos caras e ele confundiu. Diferente a camisa. Por quê? Ele confundiu. Caramba. É cinza aí, a camisa de terror alto. Aí é cinza. A camisa do rapaz, não sei nem que cor era. Também prestei atenção, certo? Era um vinho e um azul. É totalmente diferente. E a interaçua do rapaz. O rapaz era azul e o vinho. Ele olhou, tirou o boné lá perto do carro e ligou. Deixa aí. Ele vai pro teu carro pra dizer assim, ali, que tá chamando os caras. E ele ia levar a bicicleta do menino. Pra brejo, pra lá, tá? Pra brejo, pra lá, tá? Isso aí, não voltou, vamos lá. Deixa pra pedir a interna. Se ele virar, então. Ó, bateu nele, chamou. Aí vai lá em casa. Vou, é muito otário, véi. Ele foi na porta. Ó lá, mostra em casa. Mostra em casa. Ó lá, ó lá, ó lá. Ó, mostrou em casa. Ó, viu, tá bom. Se ele abre, deixa eu ver se ele abre a porta, tá bom? Pra abrir a porta também. Fazou a porta. É, 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 é. Eita, deve sair. Vai sair para trás dele, depois entrou, ó. É, não se ligou também, não. Entrou. Não se ligou, não. Que você está vendo ainda aí, aí no jornal. Se você conhece ele, você percebe que ele está de boné, é um moreno. Ele vai lá no local dos frios, furta, furta o produto, depois vai para o outro freezer e coloca dentro da roupa. Ó ele colocando aí, ó. Colocou, colocou dentro da roupa. E se você sabe quem é, ligue para a polícia. Ligue para a polícia. Esse elemento está sendo procurado. Está sendo procurado. E ele fica mais na parte dos frios. Fica mais na parte dos frios cometendo esse crime. Foi embora, foi embora. E você vê aí a imagem desse elemento paralisada. Você está vendo? Se você conhece, ligue imediatamente para a polícia. Tchau. Tchau.